Foram meses de preparação para o confronto único da Copa do Brasil Sub-17. River e confiança de Sergipe finalmente se enfrentaram no estádio Albertão, na partida que só a vitória interessava. Bola rolando e a equipe sergipana foi a primeira a chegar ao ataque. Logo no primeiro minuto, o goleiro Amaral fez essa defesa do chute de Matheus. Na sequência, os jogadores pediram pênalti para Matheus que estava caído dentro da área. A equipe riverina, que a princípio estava no nervosismo, não conseguia encaixar sua bola até chegar ao gol, ao contrário do time visitante que conseguia imprimir um bom ritmo. Tácio conseguiu essa falta para o time do Dragão, mas pegou mal na bola e não ofereceu perigo. Mas dois minutos depois, o time conseguiu abrir o placar com o gol contra de Pires, que no cruzamento de Robert acabou empurrando a bola para o gol. 1 a 0 para o confiança. O time quase marcava o segundo com Matheus, que recebeu a bola de Ricardo, saiu da marcação, mas bateu no meio. Depois da parada técnica, o River conseguiu sua primeira movimentação no ataque. Escanteio pela direita, o goleiro Rian tirou com um soco. Mas a bola ficou na pequena área, como as tentativas da equipe riverina de igualar o placar. O confiança ainda conseguiu essa cobrança de falta. João cobrou fechado e a defesa tricolor tirou a bola. Na sequência, Matheus dominou o lançamento, entrou na área livre e finalizou para essa defesa de Amaral. No rebote, o atacante acabou acertando a rede do lado de fora. Pressão do time ser de pano. O placar vai eliminando o River da competição. E no segundo tempo, o jogo deu uma esfriada. Enquanto o River tentava se entender dentro de campo, os jogadores do confiança jogaram de forma mais defensiva. O time do River teve a posse de bola, mas não conseguiu chutar ao gol. O que ajudou na tranquilidade do confiança de vencer a partida. O placar final, 1x0 para o confiança que se classifica para as oitavas de final da competição. O jogo foi um jogo muito trabalhado, foi um jogo muito competitivo. Jogo duro contra a equipe também grande, do futebol brasileiro. A gente tentou propor o jogo, só que a equipe deles tiveram a felicidade de encontrar um gol no primeiro tempo. Foi um erro nosso. Infelizmente, a bola pune, mas vamos procurar trabalhar com a cabeça erguida para propor o jogo. E encontrar nosso padrão.